Música Vir bonito você saudando Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Uma boa tarde a todos Com uma salva de palmas a você meu querido, minha querida Seja bem-vindo, bem-vinda Aqui a casa de nossa querida mãe aparecida Para esta nossa missa Que agora nós estamos iniciando Seja bem-vindo você aqui no santuário E você que está aí sintonizadinho conosco Através do portal A12.com Aplicativo Aparecida Rezando conosco a partir de agora Obrigado pela sua companhia Nesta próxima Uma hora Nós temos como intenções Especiais para esta Eucaristia O aniversário de casamento de Adelaide Tavares E Brás Antônio Tavares Também a presença das Romarias de Minas Gerais João Monlevade em Minas Alfenas e Carmo do Paranaíba Rezamos pelo sétimo dia de falecimento De Carmelina Oliveira Também uma intenção Que Deus conforte o coração dos filhos Carlos, Lúcia e Robson E os netos Luisa, Theo, Mateus e Luca Nós colocamos estas intenções Juntamos a estas que estão aqui nesta taça Taça das intenções Aqui da casa da mãe aparecida Rezamos por todas elas Daqueles e daquelas que por aqui passaram Ao longo de toda a semana Que nós terminamos Agora nós já estamos começando uma outra semana Mas já temos intenções aqui Desta semana também Rezamos por todas estas Nesta Eucaristia Também pelas suas intenções Você presente aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida E é muito importante que nos lembremos Das intenções Dos agradecimentos daqueles que nos disseram Disseram assim Quando estiver lá no santuário Aos pés da mãe aparecida Reze por mim Lembre-se aí do nome daquele e daquela Que lhe pediu orações Nós rezamos colocando aqui Diante do altar do Senhor Nós estamos no décimo sexto domingo Do tempo comum Jesus continua A ensinar o povo Sobre o mistério do reino De modo simples Que todos podiam compreender Agora nos ensina sobre o joio No meio do trigo Os dois crescem juntos E Jesus nos diz que é preciso Esperar para arrancá-lo Do meio do trigo É preciso esperar a hora de Deus Que tem paciência conosco Nós somos muito impacientes No mundo apressado e impaciente Em que vivemos Jesus nos manda esperar A hora certa A hora dele O Senhor Com muita alegria Com muita fé e esperança Iniciemos a nossa Eucaristia Todos em pé Cantando Número 7 Alegres vamos A casa do Pai E na alegria Cantar seu louvor Em sua casa Somos felizes Participamos Da ceia Do amor Alegres Alegres vamos Alegres vamos Alegres 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 Ao De deserve 无 Alegres 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossos leitores da palavra, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística Aqui da Casa de Nossa Senhora Aparecida E também os ministros, ministras, romeiros devotos de Nossa Senhora Que nos ajudam nesta Eucaristia Acolhemos a todos com uma salva de palmas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos, queridas irmãs A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo E o carinho cuidadoso de Nossa Senhora Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor Jesus que nos convida agora à mesa da palavra e da Eucaristia Nos chama também à conversão Se estamos sendo joio Que passemos a ser trigo A ser um dia recolhido nos celeiros eternos de Deus Reconheçamos ser pecadores Invoquemos com confiança a misericórdia do Pai cantando Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça Vem de piedade de nós Elevando as mãos Pedindo perdão Vem de piedade de nós Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça Vem de piedade de nós Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça Cristo, que vos tornaste pobre para nos enriquecer Tende piedade de nós Cristo, que sois a plenitude da verdade e da graça Senhor, que liestes para fazer de nós o vosso povo santo, rei de piedade de nós. Senhor, rei de piedade de nós. Senhor, rei de piedade de nós. Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. Amos louvam em celeste os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Vamos, glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus nos altos céus e paz nos altos céus e paz nos altos céus e paz nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus e paz nos altos céus e paz nos altos céus e paz nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus e paz nos altos céus e paz nos altos céus e paz nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus e paz 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 Que certamente Deus espera ainda que sejam trigo Bom a produzir bom fruto no seio das famílias e de nossas comunidades Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas E multiplicai em nós os dons da vossa graça Para que, repletos de fé, esperança e caridade Guardemos fielmente os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra, Deus fala conosco Na agitação dos tempos de agora Peçamos que o Senhor nos deixe ficar em paz Para ouvir a Sua Palavra e redescobrir o sentido da vida Dom divino Ouçamos com muito carinho e atenção a Palavra de Deus Leitura do Livro da Sabedoria Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas E a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto A tua força é princípio da tua justiça E o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder E nós que te conhecem castigas o seu atrevimento No entanto, dominando tua própria força Julgas com clemência E nós governa com grande consideração Pois quando quiseres Está ao teu alcance Fazer uso do teu poder Assim, procedendo Ensinaste ao teu povo Que o justo deve ser humano E a teus filhos deste a confortadora esperança De que concedeste o perdão aos pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor, ó sois bom Sois clemente e fiel Ó Senhor, ó sois bom Sois clemente e fiel Ó Senhor, ó Senhor Vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vós invoca Escutai, ó Senhor Minhas preces O lamento da minha oração Ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor, ó sois bom Sois clemente e fiel As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor, ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor Sois amor, paciência e perdão Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirmai com vigor vosso servo Ó Senhor, ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza Pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir É o próprio Espírito que intercede em nosso favor Com gemidos inefáveis E aquele que penetra o íntimo dos nossos corações Sabe qual é a intenção do Espírito Pois é sempre segundo Deus Que o Espírito intercede em favor dos santos Palavra do Senhor Graças a Deus Em pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu te louvo, ó Pai Santo Deus do céu, Senhor da terra Aleluia, aleluia Os mistérios do teu reino aos pequenos Pai revelas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu Foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhe perguntaram Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu Não Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo Amarrai primeiro o joio Arrancai primeiro o joio E amarrai-o em feixes para ser queimado Recolhei porém o trigo no meu celeiro Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar-se Queridos irmãos, queridas irmãs Mais uma vez Podemos perceber Pela palavra de Deus Quanto que Deus Confia em nós Quanto que Ele espera de nós Nessa parábola que nós acabamos de ouvir Jesus fala de um dono de um campo Quem que é esse dono de campo? Pai dos céus O pai de Jesus O meu e o seu pai também Então o dono de um grande campo Que é o mundo Pai dos céus Plantou boa semente No seu campo E Jesus Continuando esse texto de São Mateus Quando os discípulos Perguntam para Jesus Explique para nós a parábola Do trigo e do joio E Jesus entre outras coisas Ele diz assim O trigo São aqueles que pertencem Ao reino dos céus O joio São aqueles que pertencem ao maligno Ao diabo Então queridos irmãos e irmãs Esse trigo Ou esse joio Posso ser eu? Pode ser você Mas se o pai do céu Ele planta Semente boa É porque o pai acredita No terreno dele O pai acredita Que nós podemos ser Esse trigo Que ele tanto sonhou Que cada um de nós Fôssemos O semeador Ele sonha Ele lança a semente Mas espera Claro a chuva Que o terreno seja bom E que venham os frutos Então Deus Querido irmão Querida irmã Deus espera frutos Mas Ele quis e quer Que esses frutos Dependam de mim Dependam De você Então Jesus diz Já tentando entender A parábola O pai dos céus Planta Gente boa No seu mundo Mas O diabo também Quer ter a sua parte Em tudo isto O maligno Como Jesus diz E ele vem E corrompe Algumas sementes Para que Pertençam a ele Pertençam ao seu reino Da maldade Porque ainda Jesus Explicando O que é o trigo E o joio Jesus vai dizer o seguinte O joio São aqueles Que levam Seus irmãos E irmãs A pecar São aqueles Que praticam O mal Exatamente Aquilo Que o pai dos céus Não queria Quando ele plantou O trigo E quem sabe Já uma Querida irmã Querida irmã Uma atitude Que Deus Quer realmente Discernir No mais profundo Do nosso coração Porque os empregados Quem sabe Se empregado Agora seja eu Seja você também Vendo que nós estamos Quem sabe Eu tentando ser trigo Mas vendo tanto joio A menos que parece Que é joio Para mim Quem sabe Teríamos a vontade Já de Arrancar este joio E tudo mais O que que nos diz O pai dos céus Não Deixem O joio E o trigo Crescerem juntos O pai dos céus Diz assim Pode ser que você Ao arrancar o joio Você arranque Também algum Pé de trigo Não estaria também Querido irmão Querida irmã Nessa palavra Do pai dos céus Aquela outra palavra De Jesus Será que Jesus Não estaria dizendo Para nós Mas quem que é você Para você Julgar que o seu irmão Ou a sua irmã É joio Será que você Como Jesus Fala na outra passagem Não tem ainda Não tem uma Culpazinha também Você não é um pouquinho Joio Como que você Sendo um pouquinho Joio Vai procurar então Condenar E assim por diante O seu irmão Ou a sua irmã Quem não tiver pecado Quem de fato Não tiver nada De joio Arranque então O joio Que sente Que está Ao seu lado Mas querido irmão Querido irmão Certamente O desejo do pai É muito mais Do que isto São Pedro No seu tempo Para a comunidade A quem ele escreve A sua primeira carta Os seus Colegas Os seus Os cristãos Da sua comunidade São Pedro Estavam ficando Impacientes Eles achavam Que Jesus Ia voltar Logo depois Da ressurreição Já ia separar Então o trigo Do joio Assim por diante Mas esperavam Um dia Um mês Um ano E Jesus Não voltava Aí começaram A pensar Mas Será que Jesus Está esquecendo De cumprir O que ele prometeu Que ele vai voltar E olhe querido irmão Querida irmã Diria A palavra de Deus Que nos chega Através de São Pedro Deus está usando De paciência Com vocês Porque o Pai do céu Não quer que ninguém Se perca Ninguém se perca Mas que todos Cheguem A se converter E é interessante Queridos irmãos Irmãs Poderíamos ter lido Um pouquinho mais O evangelho De hoje Quando nós Encontramos A parábola Do fermento Jesus diz Que o reino Dos céus É como o fermento Que uma mulher Coloca Numa grande Quantidade De farinha Até que tudo Fique Fermentado Não será isso Querido irmão Querida irmã Que Deus Espere Exatamente Do trigo Crescendo Com joio Que o trigo Seja fermento E quem sabe Alguém ao seu lado Que está vivendo Realmente como joio Mas que Deus Espera pelo seu Testemunho Pela sua palavra Que você Que você Seja esse fermento A ir procurando Levar o seu irmão A sua irmã A se tornar um trigo Também Não é querido irmão Querida irmã A própria missão A própria missão De Jesus Lá no evangelho De São João Jesus vai dizer O seguinte Que o pai Dos céus Enviou o seu filho E ele Não para Condenar o mundo Não para chegar Arrancando o joio E jogando no inferno Não O pai Não mandou o filho Para condenar o mundo Mas para que o mundo Seja salvo Por ele Então Jesus É para nós O primeiro modelo Também De quem realmente Não só é trigo Que produz O bem A vida Para os irmãos Mas Jesus Por excelência É aquele Que é fermento Fermento De trigo Fermento Do reino Dos céus E não é exatamente Isso que nós vemos Também Noutra passagem Do evangelho Quando Jesus Antes de voltar Para a casa Do pai Ele reza Ao pai Pelos seus discípulos Então por mim Por você Cada um E cada uma De nós Jesus diz assim Pai dos céus Eu não peço Que o senhor Tire a eles Do mundo Não Eles tem uma missão No mundo Mas eu peço Ao senhor Que livre A eles Do maligno Não deixe a eles Se deixar Transformar Também Pelo joio Mas que eles Perseverem Sejam trigo Em vez de se deixar Corromper Pelo joio Seja fermento De trigo A realmente Procurar Transformar O joio Também Em trigo Porque sem dúvida Queridos irmãos Queridas irmãs O grande sonho Do pai dos céus Nós vemos No último versículo Da parábola Que nós ouvimos No final dos tempos No final da minha vida Da sua vida Aqui nesse mundo O que que o pai dos céus Sonha Que o trigo Seja cortado Vai ser colhido Um dia aqui da terra Para os seus celeiros Eternos Não para ir Para o fogo E tudo mais Não para Estar nos celeiros Na casa Junto do Filho Do Espírito Santo E do pai Nos celeiros De Deus Por toda A eternidade Esse fato Que Jesus Diz que O joio Vai ser jogado No fogo É alerta É Jesus Querendo abrir O meu E o seu coração O meu E a sua vida Você não está Colocando em risco A sua eternidade Claro Se eu Fico duro Endurecido No joio É claro Que Deus Quer me levar Para os celeiros Eternos Mas não vai levar Ninguém arrastado Vai levar Quem aceita Realmente A sua Proposta de vida Vamos pedir A Nossa Senhora Que ela nos ajude Queridos irmãos e irmãs Antes de tudo A ser trigo Mas depois Também a sermos Fermento Do bem Nas nossas famílias Em nossas comunidades E nesse Dia mundial Instituído Pelo Papa Francisco Vamos de modo Muito especial Agradecer Muito a Deus Certamente Esse fermento Que tantos De nós Têm recebido Fermento Da bondade Do carinho Dos nossos avós E também De nossos irmãos e irmãs Que caminharam Que caminharam Mais do que nós E passam Para nós Paz Nos ajudam Pela sua experiência A procurarmos A procurarmos A procurarmos Também O trigo Que o Pai dos Céus Tanto deseja E sonha Que todos nós Sejamos Então que Nossa Senhora Nos ajude Nos Permita Abrir o coração Para mais uma vez Termos também A nossa vida Iluminada E fortalecida Pela palavra de Deus Amém Amém É esse Pai Tão esperançoso Que nós sejamos Trigo Aqui na sua Na sua Plantação Aqui na terra Digamos o nosso sim Com as palavras Da igreja Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu à mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde advira Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Cremos na vida eterna Cremos nos celeiros eternos do Pai Com muita confiança Agora elevemos Esse Deus tão maravilhoso Que tanto espera de nós As nossas preces Os nossos pedidos E a nossa resposta será Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Guiai vossa igreja Sob a luz De vosso Espírito Santo E assim ela Anuncie com fervor E alegria O Evangelho de Cristo Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Iluminai nossas comunidades Para a vivência De vossa palavra E a prática da caridade E solidariedade Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Inspirai os líderes Da sociedade Para que sejam justos E a equidade Dos conduzas No caminho Do vosso reino Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Fazei-nos Instrumentos Adequados E fiéis A verdade De Cristo Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Conduze-nos Com a luz De vosso Espírito Santo Para que mudemos Nosso coração E nos convertamos Tendo atitudes Não acomodadas Nem complacentes Senhor Fazei-nos progredir Em vosso reino Senhor nosso Deus Como é bom Estarmos juntos De vós E reconhecermos Vosso amor Tornai-nos Sempre dignos De tão grande dádiva Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer O Senhor Estende sobre nós Seu olhar divino E nos indica O caminho Somos o trigal Do Senhor Ele nos dá O alimento De que precisamos Em todos os momentos De nossa vida Ele é amor E perdão Façamos as nossas Ofertas Do pão E do vinho Também A sua oferta Nesses cofres Espalhados pelos corredores Aqui da casa Da mãe Aparecida E você que reza Conosco Através do portal A12 Aplicativo Aparecida É só ligar Para nós 0300 210 1210 E fazer a sua oferta Cantemos Senhor Vos ofertamos Em soplice oração O cálice com vinho E na patena o pão O cálice com vinho E na patena o pão O pão vai converter-se Na carne de Jesus E o vinho O cera o sangue Que derramou na cruz E o vinho O cera o sangue Que derramou na cruz A voz A voz do sacerdote E é a nossa voz Nos dá a óstea viva Que somos todos nós Nos dá a óstea viva Que somos todos nós Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda a santa igreja Ó Deus Que no sacrifício Da cruz Único e perfeito Levastes a plenitude Os sacrifícios Da antiga aliança Santificai Como o de Abel O nosso sacrifício Para que os dons Que cada um trouxe Em vossa honra Possam servir Possam servir Para a salvação De todos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso bem É nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Vosso Filho Que pelo mistério Da sua Páscoa Realizou Uma obra admirável Por ele Vós nos chamastes Das trevas A vossa luz Incomparável Fazendo-nos passar Do pecado E da morte A glória De sermos O vosso povo Sacerdócio Régio E nação santa Para anunciar Por todo o mundo As vossas maravilhas Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclam A vossa glória O santo Na verdade, ó Pai Vosso e Santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois Estas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando Estando para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com nosso Bispo Orlando E todos os Ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição De modo especial Acolhei Nossos avós Que tanto também Nos deixaram Como herança Do bem Da bondade Do perdão E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Ó Pai Junto a vós Nos celeiros Eternos Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os Santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Então esse Deus que nos quer Eternamente Nos seus celeiros Junto dele Queiramos Cada vez mais Como nosso Pai Já aqui na terra Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males O Pai Eu vos do a minha paz Eu vos dou a minha paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz Do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Queridos irmãos Queridas irmãs Ele é o trigo Por excelência Ele é o fermento Por excelência Que vem também nos comunicar A sua força de sermos trigo E fermento do reino O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Momento da comunhão Você que vai receber a Eucaristia É só se aproximar dos corredores centrais Aqui da Casa da Mãe Aparecida Onde estão os nossos ministros Recebendo a comunhão Dê espaço para que quem está aí próximo a você Também possa receber a Eucaristia Enquanto comungamos Cantemos Todo aquele que comer Do meu corpo O que é doado Todo aquele que beber Do meu sangue derramado E crê nas minhas palavras Que são plenas de vida Nunca mais sentirá fome E nem sede em sua vida E nem sede em sua vida Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão do céu Assumir Assumir vossa comida Eu sou mais que leite e mel O meu corpo e meu sangue São sublimos alimentos Do fraco indigente é vigor Do faminto é o sustento Do aflito é consolo Do enfermo é a unção Do pequeno e excluído Rocha viva e proteção Eis que sou o pão do céu Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão dos céus Faço-me vossa comida Eu sou mais que leite e mel Faço-me vossa comida Eu sou mais que leite e mel Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Oremos Ó Deus, permanecei junto ao povo Que iniciastes nos sacramentos do vosso reino Para que, despojando-nos do velho homem Amém Passemos a uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Meu querido irmão, minha querida irmã Momento este da nossa Eucaristia Em que nos dirigimos a Nossa Senhora Aparecida Renovando para com ela A nossa consagração Consagração dos sentimentos Consagração da nossa família Consagração do nosso trabalho De toda a nossa vida Rezemos com fé Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando a Nossa Senhora Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Peçamos essa benção para todos nós Mas de modo especial para os nossos avós Para nossos também irmãos e irmãs Mais caminhados na vida Que continuam sendo E para que continuem sendo Cada sempre mais Fermento do bem Em suas famílias e comunidades O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus vos abençoe e vos guarde Amém Amém Ele vos mostre a sua face E se compadeça de vós Amém Volte para vós o seu olhar E vos dê a sua paz Amém E por intercessão da querida Mãe Aparecida E também dos seus pais Joaquim e Ana Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Queridos irmãos, queridas irmãs Muito obrigado pela sua presença Traz alegria para nós Mas certamente muito mais para Nossa Senhora Voltando para as suas casas Leve também essa benção de Nossa Senhora Que é Jesus Para a sua casa Para a sua comunidade Vamos em paz E que o Deus do amor e da paz E Nossa Senhora Sempre mais nos acompanhem Demos graças a Deus Nós vamos dar o nosso viva bonito A Nossa Senhora Aparecida Viva Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva os Romeiros e Romeiras Devotos da Mãe Aparecida Bonito Muito obrigado a você pela sua presença E a você que rezou conosco Através do portal A12.com Do aplicativo Aparecida Muito obrigado pela sua companhia Tenha um ótimo final de tarde Uma semana muito feliz E cheia de realizações Cantemos Hino da Festa da Padroeira 2023 Cantemos juntos 35 Maria Ensinai-nos que vocação É graça e missão Ensinai-nos que vocação É graça e missão Maria Maria Tchau 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 Amém.